Mesmo na pandemia, a Assembleia trabalhou por você. Aprovou 71 leis ordinárias e complementares, 3 emendas à Constituição, 14 decretos legislativos e 1.037 indicações parlamentares. Foram 20 sessões remotas, 4 audiências públicas e 74 moções. E na CPI da Saúde, a Assembleia já investigou 40 processos e ouviu quase 70 pessoas. O relatório será concluído já neste semestre. Assembleia Legislativa. Trabalho o tempo todo. Assembleia Legislativa.